O professor e advogado Evanildo de Lima é natural de Codó, mas passou grande parte de sua vida em Caxias. Amante da leitura, quis ir além, escrever seu próprio livro e conseguiu, em suas mãos, um exemplar do seu mais novo trabalho, chamado Natureza Ordinária, onde faz uma análise ambiental e dá a sua contribuição para despertar nas pessoas o interesse para cuidar do meio ambiente. Esse livro tem muita coisa interessante e é uma leitura muito prazerosa. Eu sou suspeito como autor de falar, porém, é um livro que no seu prefácio você já sente um diferencial, porque ele vem retratar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso relacionamento com a natureza. Seu livro será lançado em Caxias, dentro da programação de aniversário do Instituto Histórico e Geográfico da cidade, lugar que preserva riquezas literárias e os feitos de muitos caxienses. O Instituto Histórico e Geográfico, então, tem esse grande legado, não somente para o município de Caxias, com uma história viva, com um acervo maravilhoso, de registros não só atuais, mas passado, de grandes nomes, como o Gonçalves disse, que também estudou lá na Universidade de Coimbra, e para o Baralhão também ele tem grande significado, por conta da sua história e do seu acervo. Além do lançamento, outras atividades vão marcar a passagem dos 16 anos de fundação do Instituto. Portanto, no dia 12, na quinta-feira, nós teremos uma programação extensa, que começa às 8h30 da manhã, com o esteamento das bandeiras. Às 19h, será a solenidade de posse dos novos sócios. Às 21h, nós teremos o lançamento do nosso jornal, do jornal do Instituto Histórico, e do livro do professor e advogado Evan Nildo. E às 21h30, nós teremos um coquetel. Portanto, estamos convidando a comunidade caxiense, interessada em vir nos prestigiar, nesse dia que é muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.